Música 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 Fala doidinhos Perdidos games na área Vamos pegar um Ed Ultra Gold Diego Diegorni Não consigo ler esses Nicknames não É muito Avançado Eu amo o Ed né Já sei que eu vou perder aqui Eu gosto tanto de Ed Música 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 nossa não vê a farofa é que a minha farofa o cara viu nada agora não sei que já vem a farofa não tem um ix ali que é farofa do ed o cara agora que eu apertei o botão de agarrar não aperteu a vida é um foder mesmo quando eu caio do outro lado dá uma raiva mano agora quem não viu nada fui eu o cara dá o cross-up eu caí de cair no cross-up eu caí do outro lado não tem como defender o cara é o colocado agarrou de novo o o o o o o bagulho é positivo esse voto o porra , você vai perder Mãe! Mãe! É óbvio que ele ia fazer isso. Não é ruim! Você está no ar de volta! Rápido 2! Fale! Não é ruim! Vamos ver você dançar! Tico Noco! Você viu isso! o jogo ainda pega em mim e a farofa vai dar farofa aí mano de novo em farofa tá nem aí venha vai para o feio desgraçado farofa de dois botão invencível dá mais farofa aí louco eu amo bater em ed quando eu ganhei do ed então feliz mano agora mais uma bora arregou aí jogador de ed é isso aí ó só a rega eu nunca vi um guile arregar tamo junto rapaziada até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí